Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial de audiência pública número 10 de 2023. Gostaria de cumprimentar as seguintes autoridades aqui presentes, mas antes registrar o nosso agradecimento pela agência, pela sessão do auditório do SEBRAE do Pará, na pessoa do superintendente, senhor Rubens Magno, registrar também a presença aqui do defensor público e vice-presidente do CONCEPA, senhor Cássio Bittar, registrar a presença do consultor do Conselho de Consumidores da Equatorial Pará, senhor Carlindo Lins, mencionar também a presença do diretor da Equatorial, senhor Cristiano Logrado, e a presença do diretor do sindicato dos urbanitários, senhor Ronaldo Romero Cardoso. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião, que tem como objetivo obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023. E definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2024 a 2027. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 14 de 2023. Convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica A Mesa Diretora A Mesa Diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros, por mim, Fernando Mosna, diretor da ANEL e presidente desta audiência, Camila Figueiredo Bonfim, superintendente da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEL, Fernanda Proença, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e de Relações de Consumo da ANEL e secretária desta audiência. Estamos com a presença do Corpo Técnico e Diretivo da ANEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Eu lembro que os servidores da ANEL, que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas de Equatorial Pará, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Equatorial Pará e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Pará teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. A apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à Concessionária, manifestação do Conselho e da Concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEL da audiência pública e das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 23 de junho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos. Apresentação de vídeo institucional da ANEL. Você sabe o que está pagando na conta de luz? Apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. Apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Equatorial Pará. Manifestação dos expositores inscritos e limitada a cinco minutos cada. O encerramento está previsto para as 12 horas. Solicito então, por gentileza, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos. O de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do Governo Federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o Subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. para a primeira apresentação, passamos a palavra ao coordenador de gestão tarifária de distribuição da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, Sr. Leonardo de Araújo Silva, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Pará. Bom dia a todos. Eu sou Leonardo de Araújo, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. E a Superintendência é essa que tem uma das atribuições à consolidação dos custos associados à tarifa de energia e definição das novas tarifas a serem aplicadas. A gente passa aqui por conceitos preliminares. É importante esclarecer aqui alguns conceitos preliminares. O primeiro deles é o conceito de parcela A, que é aquela que contempla os custos externos à área de distribuição. Parcelar contempla custos externos à área de distribuição, custos de geração, encargos setoriais e transmissão de energia, conforme aqui ilustrado na figura, são de gerência menor por parte da distribuidora. E também o conceito de parcela B, que são os custos associados à distribuição propriamente dita, no caso, ativos gerenciados pela Equatorial Pará. Outro conceito importante é a questão do equilíbrio econômico-financeiro. Por um lado... Para frente, por favor. Para onde eu aponto? Ah, tá. Por um lado, os consumidores desejam receber um serviço de qualidade, pagando por isso uma tarifa módica. Por outro lado, é importante reconhecer, cobrir os custos que a distribuidora incorre na prestação de serviço público, de distribuição de energia, e também garantir a ela a remuneração adequada sobre o capital investido de forma prudente. Esse processo de definição do equilíbrio econômico-financeiro, ele é feito basicamente de forma anual, a redefinição das tarifas, e por meio de dois processos tarifários distintos, aqui mostrados. O processo de revisão tarifária periódica e os processos de reajuste tarifário anual. Esses processos... O processo de revisão tarifária periódica é um processo especial que ocorre a cada cinco anos, no qual é definido o custo eficiente da distribuição da parcela B. Nesse processo também são definidos os componentes do fator X, que são utilizados nos reajustes subsequentes. Também são definidos os percentuais de perdas regulatórias, que são cobrados nas tarifas de energia, e também estabelecidos as metas de qualidade para o ciclo. Por sua vez, os processos de reajuste são realizados todos os anos, em que não ocorre uma revisão tarifária periódica. E nos processos de reajuste, a parcela B não é recalculada, ela é simplesmente atualizada pelo indicador monetário, deduzindo-se desse indicador o fator X. Em ambos os processos, ocorre o repasse dos custos não gerenciáveis pelo distribuidor, aqueles relacionados à parcela A. Bom, a gente passa aqui a apresentação dos números, já divulgados para a consulta pública. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Equatorial Pará de 16,85%, efeito esse decorrente da variação dos itens de custo que compõem as tarifas aqui indicadas do lado esquerdo. Então, esses três primeiros itens aqui indicados são aqueles relacionados a parcelar, com um efeito total de 5,11%. Na sequência, tem-se a contribuição dos custos de distribuição, os custos de distribuição estão caindo e estão contribuindo para amenizar esse efeito em 4,51%. E, em seguida, temos os componentes financeiros, que nesse processo estão contribuindo em 16,25% do efeito total. Então, aqui é importante colocar que esses componentes financeiros são, em verdade, itens da parcela A, encargos, transporte e energia, são ajustes decorrentes de processos, diferenças e ajustes de diferentes naturezas associados a processos tarifários anteriores. É importante colocar também que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores não é igual. Na verdade, os custos não são divididos de forma equânime entre todos os consumidores e é isso que explica essa diferença de efeitos para o grupo A e o grupo B. O grupo A, no caso, está sofrendo um efeito médio menor de 10,63%, especialmente por conta do fato de que, nesse grupo, existem consumidores livres que não participam do rateio dos custos de energia, os quais estão impactando o processo aqui de forma significativa, também por meio de componentes financeiros. A gente passa aqui ao detalhamento dos itens de custo, começando pelos encargos setoriais. Aqui não estão listados todos os encargos, que são cerca de uma dezena, apenas aqueles que mais impactaram o processo. O encargo que mais afetou aqui o cálculo foi a CDE Eletrobras, nesse ano, com impacto de 1,45%. Acho que aqui é importante esclarecer que esse encargo é associado à capitalização feita pela Eletrobras. Nesse processo de capitalização foi definido que parte dos recursos obtidos na capitalização fosse revertido às tarifas, em prol da modicidade. Ocorre que, no ano de 2022, o valor repassado à distribuidora foi maior, da ordem de 120 milhões, de 126 milhões de reais, ao passo que a cota repassada para o ano de 2023 foi menor, da ordem de 14 bilhões. Então, essa diferença de cota, que no ano de 2022 era maior, é que impactou aqui esse componente. Na sequência, tem outros dois itens associados à CDE escassez e CDE-GD. O primeiro diz respeito à crise hídrica vivida no final de 2021, que foi considerado componente financeiro negativo, que na época ajudou a amenizar as tarifas, mas que agora é a hora de reverter esse resultado para pagamento do empréstimo. Então, o impacto aqui é de 0,41. A CDE-GD, instituída pela Lei 14.300, que agora é subsídio concedido aos consumidores que possuem mini e micro geração distribuída, passam a composicar encargos setoriais e, a partir de agora, ficam explícitos na tarifa. Por fim, tem-se o encargo de ESS e ER, que está reduzindo, contribuindo aqui para menos 0,42%. Passando adiante, que destaca o efeito resultante da rede básica e rede básica fronteira, com 0,4%. Esse item aqui é um item previsto, as novas tarifas de transmissão serão definidas apenas no processo realizado em julho. Então, esse item tem potencial de mudança mais significativa em relação aos demais, visto que esses custos não estão plenamente definidos. Com relação à compra de energia, são diversas as modalidades de contratação de energia, que também apresentam apenas aquelas que contribuíram para o maior efeito tarifário. Primeiro, a linha indicada conta o contrato de garantia física, são associadas à energia de grandes usinas hidrelétricas, grande parte delas é de propriedade da Eletrobras, a Eletrobras tem concessão sobre essas usinas. E aí, em função do processo de privatização, parte dessa energia, que é uma energia barata, deixa de estar disponível para distribuidores, o que contribui para o efeito em 1,12%. Na sequência, tem custos de comercialização no ambiente regulado, que são energia contratada via leilões, com impacto de 1%, e contratos bilaterais e de geração própria. Esse último item aqui é aquele relacionado ao atendimento de sistemas isolados, aqui no Pará. Grande parte desses custos é coberto pela CDE, e o resultado que aqui apresenta é a parte a ser coberta pelos consumidores do Pará. Bom, é importante colocar que nem toda a energia produzida pelas usinas geradoras chega aos consumidores finais. Parte dessa energia é perdida no caminho, nas redes de transmissão e distribuição. Nesse processo, é um processo natural, a energia, quando passa pela rede, ela é perdida nos cabos e transformadores. E essa energia perdida a gente chama de perdas técnicas. Na sequência, tem-se também a questão das perdas não técnicas. Parte da energia também é perdida na distribuição por conta de erros de medição, falhas no faturamento e também por furtos causados por alguns consumidores. Então, no processo de revisão, são definidos os percentuais de perdas regulatórias, que são reconhecidos nas tarifas, sendo que o percentual de perdas técnicas é obtido a partir de uma simulação. Essa simulação indicou aqui que, para Equatorial Pará, o percentual ser reconhecido é de 11,8%. Com relação às perdas não técnicas, a definição do percentual aqui é feita mediante um modelo de benchmark, que faz uma comparação entre as distribuidoras de energia. E o percentual resultante dessa aplicação dessa metodologia foi de 37,06%. A título de comparação, o percentual de perdas real observado na área de atuação da Equatorial Pará entre os anos de 2020 e 2022 foi de 38,92%. Aqui indico os itens que compõem a parcela B, o principal deles são os custos operacionais, que são custos associados pessoal, serviços de terceiros, tributos e seguros. Também indico aqui outros três itens importantes dentro da parcela B, que são os custos de ativos, depreciação, remuneração de capital e anuidades. A depreciação é aquela necessária para a recomposição dos equipamentos de distribuição, remuneração de capital relacionada ao montante de recursos investidos pela distribuidora, e, por fim, anuidades, custo associado a veículos, equipamentos de informática e escritórios. Então, passando aqui aos números relacionados à parcela B, tem-se que, com relação ao custo operacional, está sendo definida uma trajetória de redução ao longo do ciclo, para que, ao final do ciclo, seja atingido o custo operacional regulatório definido como adequado. Na sequência, temos os três itens relacionados aos custos de ativos, também todos eles sendo reduzidos nessa revisão tarifária, conforme aqui indicado. E, por fim, indico, que destaco aqui, um ajuste que está sendo realizado de forma extraordinária nos processos tarifários de revisão em 2023, associado ao mercado de mini e micro geração distribuída. Por conta da lei 14.300, houve um crescimento muito grande desse mercado de mini e micro geração distribuída, de forma que, se não houvesse esse ajuste aqui, parte do custo de parcela B, que a gente calcula aqui na revisão, não seria recuperado pela distribuidora. Então, esse ajuste é decorrente a essa variação do mercado ao longo dos últimos 12 meses, contribuindo com 0,77% para o efeito médio. Aqui, eu destaco, eu vou explicar aqui o conceito do fator X. O fator X é um percentual que será usado nos reajustes de 2024 a 2027 para a atenuação, redução da parcela B, no caso. Ele é composto de três componentes, componente PD, T e Q. O componente PD diz respeito à produtividade da concessionária. Ao longo dos últimos anos, o número de consumidores, o montante de energia vendida pela concessionária aumentou. Em função disso, a gente está reduzindo gradativamente o custo operacional em uma taxa de 0,91%. Volta, por favor. O componente trajetório é aquele necessário para a adequação do custo operacional, que ficou em 3,39%. Esses dois itens, eles permanecerão no cálculo das tarifas até 2027. Então, ano até 2027, a parcela B será atualizada por um índice inferior à inflação da ordem de 4,3%, que é benéfico para o consumidor. Passando agora aos componentes financeiros, como eu antecipei, eles têm diferentes naturezas, decorrem de diferenças de custos observados em processos tarifários anteriores. O primeiro aqui citado é a CVA. Pode ocorrer também em função da variação do mercado consumidor, neutralidade, enfim, há diversas naturezas, esses componentes. Aqui eu apresento os itens financeiros observados aqui por processar em parte de 2023. Esses primeiros itens aqui, trago o destaque, são itens calculados nessa fase preliminar pela própria concessionária e serão recalculados pela ANEL na fase final. Por favor. Outro item que destaco aqui, não pelo valor, mas pelo fato de que são reduzidos em relação àqueles considerados nos processos anteriores. Nos anos de 2020, 2021 e 2022, foram considerados muitos itens de modicidade, principalmente por conta da pandemia. E agora, em 2023, esses recursos se esgotaram e aqui a monta de recursos aqui para a modicidade é baixa, com efeito de apenas menos 0,19%. Esses outros itens que aqui destaco, gostaria de falar principalmente do último ali do quadro, referente ao diferimento realizado no processo tarifário de 2022. No processo tarifário de 2022, cerca de 500 milhões de reais foram retirados do cálculo, e isso, naquela ocasião, reduziu o efeito médio em aproximadamente 7%. E agora, em 2023, a gente está considerando a reversão desse item, que impacta o processo aqui em 7,06%. Então, considerando o total de componentes financeiros, tem o percentual de 5,84%. É importante colocar aqui que esses componentes financeiros, eles permanecem na tarifa por um período de um ano. Então, nesse momento, a tarifa sobe 5,84%, e daqui a 12 meses, existe um movimento inverso, para a retirada desses componentes financeiros. Ocorre que, no processo tarifário de 2022, esse montante total de componentes financeiros foi negativo e da ordem de menos 9%. Então, o efeito de reversão desses componentes financeiros está impactando o resultado aqui em 10,41%, de forma que o total de efeito financeiro, tanto de 2023 quanto a retirada de 2022, implicou no efeito aqui de 16,25%. Nesse gráfico aqui, eu indico a participação de custos nas tarifas de energia, a distribuição é o item, apesar da redução aqui apresentada, ainda é o item de maior participação, com 42,1%, seguido dos custos de energia, com 35,9%. Ali nos encargos setoriais, com a participação de 11,8%, destaca-se a CDE, que é relacionada aos subsídios incluídos na conta de luz. Então, conforme já apresentado aí na vídeo institucional, a ANEL promoveu aí a divulgação do subsidiômetro, no qual dá para acompanhar a evolução desse custo dos subsídios na tarifa. Aqui eu trouxe um número, em 2018, esse custo era de R$ 12,09 por megawatt-hora, em 2022, esse número subiu para R$ 42,98, mais do que triplicou no período. Pode passar. São os processos de revisão tarifária que são estabelecidas as novas metas de qualidade a serem seguidas pela empresa. E aqui tem-se dois indicadores que estão definidos na revisão, o DEC e o FEC. O DEC diz respeito à quantidade de horas que os consumidores ficam sem energia durante o período de um ano. E o FEC é a frequência de interrupções também observadas no período de um ano. Aqui eu apresento o histórico de desempenho da empresa. Tem-se que nas linhas, a linha azul, a linha escura, ela representa o limite estabelecido pela ANEL desde 2015 até 2023 e as barras do desempenho alcançado pela empresa. No período, a empresa tem performado cada vez melhor e tem atendido, com exceção dos dois primeiros anos da série, que a empresa tem atendido ao limite estabelecido pela ANEL. Para os anos subsequentes, de 2024 a 2027, está sendo proposta uma trajetória de redução desse indicador, da meta para esse indicador, começando de 21,94 horas, terminando-se com 18,71 horas. Com relação ao indicador FEC, aqui, novamente, tem-se a meta estabelecida pela ANEL e o histórico de desempenho da distribuidora. Ela sempre atendeu o limite estabelecido. E para os anos subsequentes, tem-se uma trajetória de redução, iniciando-se por 16,54 interrupções para o ano de 2024 e concluindo com 13,14 interrupções para o ano de 2027. E, por fim, eu trago aqui o cronograma relacionado à revisão tarifária da Equatorial Pará. O fim do período de contribuições está previsto para o dia 23 de junho e, para o dia 1º de agosto, está sendo prevista a homologação do resultado final em uma audiência pública ser realizada na ANEL. E a vigência das tarifas ocorrerá, o início da vigência das novas tarifas ocorre no dia 8 de agosto. Com isso, eu concluo. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Convido agora o Sr. Carlindo Lins, consultor do Conselho de Consumidores de Equatorial Pará, para fazer uso da palavra. Obrigado. Está funcionando. Está funcionando. Bom dia. Bom dia. Eu queria, inicialmente, cumprimentar aqui o diretor Fernando Monsa, a nova chefe da tarefa, a substância de Davi, a Camila, e a Fernanda, que muito me ajuda lá dentro da ANEL. As minhas complicações, ela que resolve lá dentro. A equipe técnica aí, queria cumprimentar todos os presentes, o pessoal do Conselho, o pessoal da Equatorial, está aí todos os presentes aqui. Gente, isso que a ANEL mostrou aí, isso é verdadeiro. Os números são esses aí. A equipe da ANEL é uma equipe altamente qualificada. E eu procuro mostrar justamente algumas situações que, por conta desses números, a gente alcança. Cadê o... Aqui nós temos um mapeamento do que é o Estado do Pará. Eu apenas aí, eu alerto aí a parte do nosso IDH, lá embaixo, 24º, eu sei que... E também ali, nossa per capita ali, 16º, apesar de nós termos um bom PIB aí. Por favor, adiante. Aqui nós temos a parte comercial aqui da Equatorial, praticamente quase 60% é o residencial, lá na parte de consumo, com quase 90% de consumidores. Sempre a configuração é essa de todas as empresas, praticamente. E tem ali uma parte expressiva aí do rural, mas ali eu destaco, a rural já está ali em segundo colocado no número de consumidores. Isso é um troço muito interessante aqui para o Estado. Está certo? Por favor, a próxima. Aqui, esse mesmo rural, aí vem a questão contrária. Está certo? Nós temos ali em consumidores rurais, 178 mil, com uma redistribuição de 142 quilômetros, o que dá uma média no Estado de aproximadamente um consumidor por quilômetro. 1,2 ali, né? Isso aí, como o setor elétrico trabalha tipo um condomínio, então o rateamento disso aí fica muito pesado para essa turma aí. É praticamente um consumidor por quilômetro. E ali nós temos o urbano, tem 2,7 milhões de consumidores urbanos, com uma rede de 28 quilômetros, o que dá ali 98 consumidores por quilômetro. Isso torna mais facilmente essa distribuição. Obrigado. Ok. Aqui, isso não, o consumidor não ganha nada com isso. Está certo? Mas, é um grande questionamento aqui no Estado. A parte de hidroeletricidade. Então, o Pará tem, entre as dez maiores usinas do país, duas aqui dentro do Estado, e uma que ele divide lá com o Mato Grosso. Nós temos Belo Monte, Tucuruí, e temos ali mais Teres Pires. Isso faz com que, uma coisa que muito, eu vou mostrar aqui um quadro, você, nós temos esse quadro aí, onde mostra justamente os estrados em verde, que exportam energia e os estados em laranja que importam energia. O Pará, ele exporta uma energia barata, é uma energia, a parte da hidroelétrica, 70% praticamente do que a gente produz, a gente coloca à disposição do SIN, e justamente pagamos uma energia muito cara. ou seja, vendemos uma, produzimos uma energia barata e pagamos uma energia cara, nós vamos ver lá adiante. E também, nós somos o segundo maior produtor do país. Estamos atrás apenas de São Paulo, que tem a maior capacidade e a maior produção. Mas São Paulo, ela consome tudo o que produz e ainda vai justamente importar de outros estados. Aqui eu vou entrar na parte do DECFEC, realmente o avanço da Equatória aqui é significativo, ela está justamente trabalhando embaixo do regulatório. Ok? E aqui tem outro quadro que eu estou mostrando e justamente ali você está vendo que a Equatorial está bem abaixo do regulatório, mas quando, é uma coisa que eu questiono bastante, se você já alcançou o patanoáris bem inferior e você justamente dar essa folga para a Equatorial, você está sinalizando que, olha, você trabalhou muito bem, não tem por que você trabalhar tão bem, vamos piorar um pouco essa situação. E eu sempre digo isso, se você já alcançou aqueles patamares lá embaixo, por que eu vou trabalhar em cima justamente em valores lá muito mais altos do que o regulatório? Então, você está dando um sinal que ela pode piorar o serviço que ela está fazendo no Estado. É a minha forma de enxergar isso. Então, eu acho que isso tem que ser revisto, não só aqui para o Estado, como para todos os outros estados. E aqui a situação é pior. Eu coloquei ali o do ano passado, o último ciclo e o desse ciclo aí. Tem coisas assim que eu me surpreendi. Alguns municípios já alcançaram um patamar X e justamente os números, a técnica da ANEL multiplou por quatro esse valor. Ou seja, você trabalhou muito bem. A situação já está muito ruim no interior, mas vão piorar ainda mais. Por que nós vamos ter que ter uma situação bem confortável? Certo? Então, eu acho que esses números aí têm que ser revistos. Vamos ver ali. Olha aqui, aqui é aquela Moaná. Moaná alcançou 5,3. Olha o histórico. 12,9, 12,5. Olha o que foi justamente devido. 43. É quase 10 vezes mais. Para que, então, existe justamente esse controle do DEC se você dá essa folga total aí? Aqui são as perdas. Houve realmente um trabalho muito bom e, como no último ciclo, o regulatório de perda era 29,4, então, praticamente, toda a PNT, a perda não técnica, já estava sendo pago pelo próprio consumidor, porque está lá. Nós apenas fazíamos um adiantamento para a Equatorial, para que ela melhore a fiscalização. Na tarifa, já estava o 29,4, e esses investimentos tragam de volta para nós. está certo? Ou seja, que ela melhore a sua fiscalização. Mas aí, o que eu também questiono bastante, é que, praticamente, toda a regulatória da PNT já é justamente a perda. No caso aqui do Estado do Pará, 90% ou 92% do PNT já está na tarifa. Então, cabe a, justamente, a Equatorial trabalhar em cima só de 8%. Bem, aqui, é justamente a percepção da qualidade. Está bem pequenininho, mas onde tem 90%, dá para focar aqui? Não. Está na parte final, bem aqui. Está a percepção da qualidade do serviço. Está muito, eu vou passar. E aqui, é a qualidade da satisfação do consumidor. Nós temos 53, hoje, concessionárias, e eu peguei as décimas últimas concessionárias, porque não dava para colocar todas aqui. Entre as dez últimas, justamente, quem começa a 44ª é justamente a Equatorial. Opa! A Equatorial. Ok? Está aqui, a Equatorial Pará e tem Nguaz, que, por sinal, também, hoje é da Equatorial e por aí vai. Ok? Bem aqui, justamente, é a tarifa. Vocês estão vendo aí que, justamente, a nossa tarifa é esse azul mais claro aí. O resto, lá em cima, são impostos. E ele está fazendo uma comparação com o IGPM e com o IPCA. Então, nós estamos sempre, durante esse tempo todo, acima dos indicadores de inflação existentes. E bem aqui, eu coloquei a tarifa que foi homologada. Se nós formos somar aí, a alta tensão, os dez últimos anos, de 14 até 23, nós temos na alta tensão as correções somadas das 110. A baixa tensão, 113. O efeito médio, 113 também. Nós vamos aqui fazer uma coisa que era inimaginável para a NEL. É estourar a barreira dos mil. Então, a se concretizar essa proposta, tá, de aumentar esses 18%, nós vamos passar, vamos estourar a barreira dos mil. Está ali, ó, mil e trinta e cinco e setenta e seis. Enquanto a inflação aí, tá, dá 61.22, o acumulado. Se nós verificarmos o crescimento que teve, justamente, nesses dez anos da tarifa, dá 215.87. Praticar mais de três vezes o valor da inflação, o crescimento da inflação. Bem aqui, é o que eu chamo da boca do jacaré. Eu estou comparando a energia, se for para mim, 35 daqui, da Equatoria ao Pará, com a do Paraná. Tá certo? Então, vejam bem ali. Essa diferença que está dando, gente, entre a maior tarifa e a menor, já está aí, se concretizar, esse valor vai a 82%. Entre a maior tarifa do país e a menor tarifa do país. É um valor exorbitante isso aí. Exorbitante. E essa boca do jacaré, eu tenho vários ensaios que eu estou fazendo com vários estados. Essa boca do jacaré está aumentando cada vez mais. Tá certo? Aqui, opa. Nós estamos hoje, hoje mesmo, sem o aumento, nós já somos a terceira maior tarifa. Tá certo? E nós vamos justamente disparar. Nós vamos lá, e sempre, isso aqui não é de hoje, o Pará sempre teve a maior tarifa. a se manter essa estrutura tarifária, nós seremos condenados a pagar sempre a maior tarifa do país. Eu sempre coloco isso aí, gente, que é uma coisa que me... Eu acompanho esse quadro aí desde 2012 e atualizo anualmente. Isso aí é renta per capita. Você vai ver o que está em verde são os estados do sul, sudeste e centro-oeste. Todos vão ficar à disposição de vocês. E o que está em amarelo são os estados do norte e nordeste. Então, nós temos dois Brasis, tá? Por conta, justamente, de algumas situações que têm que ser corrigidas. E bem aqui, nós temos o IDH, também, nós temos dois Brasis aí. O verde, novamente, é o sul, sudeste e centro-oeste. e o amarelo é o norte-nordeste, tá certo? O Pará está lá em 24, já foi citado anteriormente. Quero voltar lá, por favor. Volte, volte lá. As três últimas, por favor. Três últimas. Vai, 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 vai. Não vou amasar isso aqui. Vai. Mais, 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 mais. Uma anterior. A seguinte. O nosso estado, aqui, o estado do Pará, ele é o primeiro colocado no Brasil, em, a maior província mineral do mundo. E nós exportamos, nós somos o primeiro no Brasil, na exportação de ferro, cobre, bauxita, ouro, prata, manganês, níquel e zinco. Somos o primeiro colocado no açaí, castanho do Pará, cupuaçu, abacaxi, cacau, dendê e mandioca. E ainda no rebanho, bubolino, e na exportação de boi vivo. Somos o segundo colocado em pimenta do reino, limão, juta e malva. O terceiro colocado em coco, cana-de-açúcar e rebanho bovino. O quinto colocado em laranja e guaraná. E estamos no top 10. Na banana, borracha, palmito, castanha do caju, arroz, mamão, melancia, tangirina, peixe, milho e sorgo. Esse é um quadro de um estado que tem imensas riquezas, para disponibilizar para o empreendedor. Por favor, mais adiante. E me incomoda muito, um estado que tem todas essas riquezas, ter ali 92 municípios, 92 no estado de IDH baixo ou muito baixo. Inclusive, o IDH pior do país é de um município nosso, Melgaço. Entendeu? Como é que um estado tão pujante, tão rico, tem 92 municípios com IDH baixo e muito baixo? Por favor. Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor Carlindo pela apresentação do Conselho de Consumidores. E, feitas as apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Convido para fazer uso da palavra, doutor Cássio Bittar, defensor público e vice-presidente do Concepa. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Vou ser breve aqui nos cumprimentos, por conta do prazo. Então, queria cumprimentar todo o staff da ANEL aqui, na pessoa do doutor Fernando Mosna, que vocês estejam sendo muito bem recebidos em Belém do Pará. Queria cumprimentar também aqui o staff da Equatorial, na pessoa do doutor Marcos, Bressan, toda a equipe aqui presente. Cumprimentar o Conselho de Consumidores da Equatorial Energia, no Pará, que eu tenho orgulho de fazer parte, na pessoa do professor doutor Carlindo Lins, na pessoa do Claudio Conde, professor doutor também, que representa aí esse conselho heterogêneo que eu tenho a oportunidade de integrar. Queria também cumprimentar os sindicatos urbanitários, que estão aqui presentes. E me perdoe se alguma outra entidade representativa dos consumidores está aqui ou não foi noticiado. Mas fica aqui a minha satisfação e meu agradecimento também à equipe do SEBRAE, por ter permitido a realização desse ato aqui. A audiência pública é um dos mais importantes instrumentos da democracia, de participação popular. Ela serve justamente para que a população possa se aproximar dos debates e das decisões importantes para a sociedade. Então, assim, eu faço questão de registrar aqui, fazer dois registros, inclusive. Primeiro é que eu fiz, apresentei aqui junto à mesa do evento, é importante que fique registrado em vídeo, uma questão de ordem, pedindo a suspensão deste ato. E eu faço por um motivo, porque eu considero que, nós consideramos que a Equatorial Energia aqui no Pará tem quase 3 milhões de consumidores e existe um prazo regimental que deve ser observado para a divulgação. Além desse prazo, existem princípios da administração pública que devem ser observados pelas agências reguladoras e, do meu ponto de vista, não foram observados, notadamente de respeito à Resolução 273, que estabelece o prazo para a divulgação desse ato. Então, eu faço esse registro, faço esse requerimento e faço não apenas pelo apego ou apreço à legislação, mas por constatar que nós temos aqui uma audiência pública, do meu ponto de vista, deserta, está vazia, nós não temos a participação popular, a população não está tendo a oportunidade de se manifestar sobre temas importantes, complexos, que vão impactar todos os consumidores no Estado do Pará a partir de agosto. Então, é muito importante que a audiência pública seja divulgada, receba a divulgação, não apenas no prazo e nos mecanismos que estão no regimento, mas de outras formas. Eu registro que eu sou, respondo pela terceira Defensoria Pública do Consumidor aqui no Estado do Pará, mas eu não estou aqui na condição de defensor, porque a Defensoria não foi convidada, eu estou aqui na condição de vice-presidente do Conselho de Consumidores, e em virtude da ausência do nosso presidente, ficou preso no aeroporto, o Wilson Schubert, mas que estou aqui. Da mesma forma, eu também constato a ausência do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, PROCON, que são entidades que protagonizam a defesa do consumidor e que devem se implicar nesse processo, até porque o nosso dia a dia está relacionado a isso. Eu, desde 2017, eu reconheço aqui várias pessoas, eu tenho trabalhado em parceria com a distribuidora, em parceria com a Anel, em parceria com toda a equipe, para tentar pacificar esse relacionamento. Quem é um relacionamento tenso? Quem é aqui do Pará sabe, relacionamento relacionado, de consumo relacionado ao consumo e faturamento de energia elétrica, ele é tenso. E quando se discute o processo tarifário, é o momento que deve-se chamar a população, até para legitimar os resultados que vão sair daqui. questões, por exemplo, relacionadas às perdas não técnicas, que aí você está vendo que vai se avizinhar em torno de 37%, que não levam em consideração, do meu ponto de vista, o valor que é recuperado diariamente, inclusive agora nos órgãos de defesa do consumidor, ou ainda que leve em consideração, você não tem clareza quanto às perdas não técnicas, as reais e as regulatórias. A gente não sabe essa diferença, isso não está claro para o consumidor, de uma forma que gera aí uma nebulosidade sobre esse tema, e que reforça a necessidade de um debate ampliado, de um debate que permita à população a se manifestar. A audiência pública, para cumprir o seu papel, tem que ser uma audiência pública com representação de todos os segmentos da sociedade. Devem estar aqui e devem ter voz e vez. Então, meus respeitos a toda a equipe que está responsável por esse processo de revisão tarifária, mas fica aqui cumprindo o meu papel como defensor público, como conselheiro. Fica aqui o meu registro quanto ao descumprimento desse prazo e quanto à inviabilidade do ato, por conta da falta de divulgação adequada. Era esse o registro que eu queria fazer. Muito bom dia. A participação do doutor Cássio e... E reitero esse registro feito pelo doutor Cássio, que consta em ata, em relação à questão de ordem insustada, de maneira diligente, competente, pelo defensor público, que nós vamos efetivamente fazer uma análise a respeito daquilo que foi levantado e que está consignado na ata dessa audiência pública. Dando continuidade à audiência pública, eu convido o doutor Ronaldo Romero Cardoso, diretor do Sindicato dos Urbanitários, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, todas. Carlinhos Lins, Bomvelo, Cláudio Conde, defensor Cássio, servidores da ANEL, Agência Nacional. Quero saudar em nome do Fernando Modo, a todos vocês. Sei que o trabalho é árduo, difícil. Todos vocês. E os trabalhadores do Equatorial Caquetão, que são urbanitários, direção do Sindicato Presente, companheiros Otávio e Ati. Primeiro, eu queria registrar, sou trabalhador do Grupo Equatorial, vivi diversos momentos dessa empresa pública, empresa com o Grupo Rede, que passou de 1998 até 2012 no Pará, e de 2012 para cá, nós temos o Grupo Equatorial. Essa das audiências que eu tive a oportunidade de participar é a mais esvaziada de todos os tempos, defensor, no caso. É a mais esvaziada de todos os tempos. E pode pegar qualquer dado estatístico. Eu chequei, antes de vir aqui, fui checando, a hora tinham 14 pessoas, 12, o último número que eu chequei, 22 pessoas presentes, fora os oficiais. Então, isso, primeiro, boto uma questão, concordo, a gente tinha conversado com o defensor, plenamente, mas penso que o sindicato dos urbanitários aqui, estou na condição, o sindicato também não foi convidado, mas como cidadão paraense, como trabalhador urbanitário, e a primeira questão é que, além da questão colocada pelo defensor, já aqui, colocar que ocorra uma nova audiência, que o debate aqui apresentado, com qualidade, que sejam aproveitados, mas que não sejam finalizados aqui. entendo que deve haver um novo momento, uma nova, com maior publicidade, um espaço maior, muito bem acolhido pelo Sebrae, mas muito pequeno, para a realidade, para quem tem um Estado com 8 milhões e meio de habitantes, 3 milhões de consumidores, e você ter, talvez, 25 pessoas. Coincidentemente, a empresa está fazendo 25 anos de privatizada, agora, no mês de julho, e nós temos, nesse período, o crescimento, de unidade consumidora, passou de 800 mil, para 3 milhões, então, quase 4 vezes, ao mesmo tempo, a inflação acumulada, nesse período, ela está na ordem, de 370%, com esse aumento de tarifa, nós vamos passar de 1.000%, de crescimento tarifário, ou seja, a inflação acumulada, ela está em um patamar de 370, com uma tarifa muito acima de 1.000, e isso, a ANEL tem que levar em consideração, três vezes, porque, a população paraense, o povo do Pará, é bom registrar isso, nós temos, 3 milhões, 700 mil pessoas, que estão no trabalho do Pará, 55% da população desse estado, ganha, é carlindo, um salário mínimo, 55% desse estado, o estado, que produz, exporta energia, para esse país, não pode, na hora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não levar em consideração, a realidade do seu povo, então, isso tem que considerar, vocês são, qualificados, e muito preparados, para isso, também tem que levar, o grupo equatorial, é um grupo, que coloca, entre seu princípio, obstinação pelo lucro, tem que ter lucro, tem que ter lucro, mas também tem que ter, a realidade do povo, não pode ser, o lucro pelo lucro, o grupo equatorial, agora, vai, repartir, vai pagar, 385 milhões de reais, quase 400 milhões de reais, em dividendos, será, que o grupo equatorial, precisa de 18%, 16,85 e média, porque, ano passado, Nil, ano passado, de 2022, já houve, um reajuste, médio, de 15,12%, 15,12%, como é que nós, o povo desse estado, vai suportar, 15,12%, a inflação do ano, fechou abaixo de 6%, a inflação desse ano, está projetada, na casa de 5%, mais 18%, 16,85%, 17%, não tem como, em, 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 dois anos, um reajuste acima de 30%, quem é que tem rendimento, quem é que cresce a renda nisso, qual o trabalhador, ninguém, o, o grande empresário, que é penalizado, ele tem um mecanismo de proteção, por quê? Ele repassa, para o produto que ele vende, mas os trabalhadores, a população, vai repassar da onde? Onde é que cresce a renda da população? Então, o anel, precisa, nós precisamos rever, esse modelo tarifário, que é que o Paragânia, o quê? Fica só, fica herdando com, com as consequências dos grandes empreendimentos, todo mundo sabe que os grandes empreendimentos de energia elétrica, eles não são para a população do Estado, 70% vai para fora, mas nós herdamos aqui, o ônus, do que resta, os problemas ambientais que geram os grandes empreendimentos, e não tem compensação, não, é, é muito ruim para ver, enquanto trabalhador, ver uma audiência esvaziada, não ver, como já foi dito aqui, Ministério Público, não ver Procon, mas também não ver, as associações de bairros, não ver, nenhum parlamentar, o Pará tem, 41 deputados estaduais, não vi registro de nenhum presente, o Pará tem, três senadores, não vi registro de nenhum mandato presente, o Pará tem 17 deputados federais, não vejo aqui registro de nenhum presente, o Pará tem 144 municípios, 144 prefeituras, não tem presença de nenhum aqui, e não tem nenhum representante do governo do Estado, ninguém, nenhum governador, nenhum secretário, tem secretária voltada para discutir energia, não tem, mas os impactos ficam com o povo, então, um apelo enorme que a gente faz, enquanto sindicatos urbanitários, é que, esse debate não finaliza aqui, que tenha uma nova audiência, o grupo equatorial, precisa aumentar a tarifa, precisa, mas não precisa ter, tudo isso, essa gula não pode ser, tem que diminuir, a gula, a ANEL, tem que olhar a realidade do povo desse Estado, a realidade da população do Pará, e que faça um reajuste, se tiver que olhar a história, não teria que ter reajuste nenhum, mas se tiver que ter algum reajuste, mas não pode penalizar esse povo, então, a gente faz esse registro aqui, espera que sim, queremos encontrá-lo novamente, com a capacidade que vocês têm, mas que seja um auditório lotado de pessoas, comprometida com os interesses desse Estado, não a pena que os interesses, de quem pensa só, em aumentar, 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 o que entra no bolso, mas sem olhar a população do nosso Estado, que passa dificuldades, então, um abraço bem forte a todos, eu tenho certeza, que a ANEL vai rever, e novamente nós vamos encontrar aqui, porque, eu não quero chegar, no mês de agosto, no dia 2, ler nos jornais, que aumentou a tarifa, dia 18, 16, 17, não quero que no dia 7, a notícia seja, dia 7 aumenta a tarifa tanto, nós temos que voltar a conversar aqui, para exatamente ouvir, não perder nenhuma ideia, mas não pode encerrar isso aqui, então, em nome dos trabalhadores, eu registro aqui, o nosso posicionamento, e tenho certeza que a ANEL vai rever isso, não seja culpa de vocês, mas é necessário, que esse debate continue, em um ambiente maior do que esse aqui, obrigado, e bom dia a todos, saúde para todos. Eu agradeço, a participação do senhor Ronaldo, diretor de sindicatos urbanitários, e convido para fazer uso da palavra, senhor Cláudio Luciano da Rocha, conselheiro da Equatorial, do Conselho de Consumidores. Olá, alô, estão vindo? Ok? Bem, queria agradecer, cumprimentar a mesa, na pessoa do Fernando, o Morson, os colegas da Equatorial, que trabalham ali, que já foram colegas nossos de empresa, muitos anos atrás, que são representantes hoje da companhia, o pessoal dos sindicatos urbanitários, meus colegas do Conselho, Cássio, que fez uma brilhante apresentação, Carlindo, que fez outra brilhante apresentação, e todos os demais presentes. Eu sou conselheiro do Conselho de Consumidores, representante da Caça Industrial, já trabalhei no setor elétrico, em várias infraestruturas, inclusive na área de regulação, oito anos convenhado da Agência Nacional de Energia Elétrica, e hoje aqui estou como conselheiro. Bom, eu queria ressaltar alguns pontos que já foram ditos aqui, quatro pontos mais especificamente, o primeiro deles em relação à questão do prazo e divulgação, realmente que já foi citado, mas eu queria fazer o meu registro pessoal, dar revisão disso, porque realmente a participação está muito fraca, a sociedade tomou conhecimento já, eu acredito, fora do prazo regulamentar, é bom que se revisite isso também, e a questão da divulgação realmente foi, nesse ano, foi muito ruim. Em geral, não é muito boa, mas esse ano foi um pouco pior. A outra questão é o seguinte, da apresentação feita pela ANEL, que nós como conselheiros tomamos conhecimento antes, por uma questão de sigilo, nós mantivemos discretos até o momento, mas esse 16,85% de reajuste proposto, na revisão tarifária, 16,25% são componentes financeiros, passados e presentes. Bom, mesmo a gente não levando em conta a questão da legalidade, porque ela é legal, ela é totalmente baseada em princípios técnicos, mas quando você fala componentes financeiros de quase 17%, acima de 16% de uma concessão, você imagina que essa concessão está com o desequilíbrio econômico-financeiro. Se são necessários, os 16% você está. Certo? Isso aí é fato. Quando você analisa os números da concessão, isso não ocorre. Tenho números, mas esses números, evidentemente, eu não preciso colocá-los aqui. Eles podem ser acessados em qualquer análise financeira, em qualquer... até por balanços, tá? Então, você não encontra isso, tá? De forma nenhuma na concessão. Então, eu acredito que a fórmula, a forma como a gente aborda esses componentes financeiros, ele está precisando de uma revisitação profunda. Certo? E considerando o que eu falei do estado financeiro da concessão e dessa forma como esse assunto é tratado tecnicamente, que não sendo possível, neste momento, a revisitação deles, que eu sei, vindo do ambiente regulatório, eu sei que isso demanda tempo, demanda forte discussão dentro da regulação, não é uma coisa que se faça de uma canetada, mas eu acredito que ele pode e tem espaço para ser diluído, neste momento, ao longo dos quatro anos, entre revisões tarifárias, tá? Então, essa é uma sugestão já, certo? Duas, na verdade. Uma de revisitação da metodologia, certo? Isso aí eu sei que leva tempo, é trabalhoso, porque são muitos itens, e o segundo seria de uma divisão disso, de você diluir esses efeitos financeiros hoje presentes, que vão ser extremamente danosos para o nosso estado, eu daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso, para durante o período da concessão. Então, estão duas sugestões aí, espero que se levem em conta para registro, para análise. outra coisa, outra coisa, que ainda não foi falado aqui, mas que a boca do jacaré foi, né? Quando o Carrino apresentou a boca do jacaré abrindo, ela abriu muito severamente depois que a NEO adotou a metodologia do índice de complexidade socioeconômica. Os estados mais pobres estão ficando extremamente caros em termos de tarifa, tá? Certo? Essa metodologia, ela tem um princípio maravilhoso, né? Ela tem uma uma narrativa boa, que é a questão de favorecer o investidor, tá? Certo? Eu também navego por Bolsa de Valores, eu faço todo o meu investimento que eu tinha, né? Tenho pouco agora, mas todo o investimento que eu tinha estava em Bolsa de Valores, inclusive o setor elétrico era uma delas, não tenho ações da Equatorial, tá? Embora seja uma empresa muito boa, porque quem investe em ações da Equatorial já estive no passado. Mas, o índice de complexidade socioeconômica que tinha esse objetivo de favorecer o investidor, ela está prejudicando a todos, né? Certo? Ela me parece, quando a gente vê a história, quando a gente acompanha a história, os terminhos dos pardais na época de Mao na China, né? A intenção era muito boa, provocou uma desgraça geral. As empresas do setor elétrico, ao receber um aumento desse, ficar com uma tarifa extremamente cara, mais cara do Brasil, a concessionária que faz um bom trabalho, ela vai ter dificuldade de combater as perdas. isso é claro, tá? Muito claro. E ela vai ter também retração de mercado, porque o mercado se retrai e, do outro lado, você desinveste no sistema. O governo do Estado, ele tem uma, sempre tem muita dificuldade de atrair investimentos, por conta de uma coisa chamada industrialização tardia. aqui se fala muito, o Carvindo falou um pouco disso aí, é bastante disso, ele sempre fala, nós estamos um celeiro, realmente aqui é quase uma anomalia mineral, tem minério de vários tipos em grande quantidade, mas é apenas um almoxarifado, né? A industrialização tardia faz com que as cadeias logísticas e de industrialização e de suprimento, elas já estão todas montadas e você quebrar isso, atrair para cá, requer uma série de incentivos e de fórmulas de atração e a energia elétrica, ela está prestando uns desserviços quando você coloca que a energia elétrica é a maior do Brasil e quando você compara a boca do jacaré que chega a 35% de superar as tarifas mais baratas. E essa metodologia, baseada no índice de complexidade socioeconômica, ela gravou isso fortemente nos últimos anos, tá? Certo? Então, era uma sugestão que se realmente, não para essa, eu acho muito improvável, que a gente consiga isso nesse momento, mas ela precisa de uma reanálise, ela precisa de uma discussão mais ampla dentro do ambiente regulatório da ANEEL. Por último, a questão que o Carlinhos também citou das perdas, do sarrafo de perdas, a Equatorial faz um trabalho, então agora, pô, você não precisa trabalhar tão bem, ela deriva disso, ela é uma consequência, a gente sabe disso, do índice de complexidade socioeconômica, que o Pará é o pior do Brasil, também, quase 30% acima do segundo lugar, se eu não me engano, quando você analisa, que é o Rio de Janeiro, que falhou uma concessão, então, eu não entendi por que a gente está 30% acima disso, como é que é a fórmula de mensuração disso aí, tá? Certo? Um estado que está muito mais arrumado em alguns aspectos, que permite, pelo menos, que a concessionária Equatorial consiga fazer um trabalho aqui dentro. Bom, são esses quatro itens que eu queria falar, então, esse quarto é uma consequência, ele não está, que é uma questão do, 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 do deck do FEC já, do deck do FEC eu nem falei, nem preciso falar, da questão das perdas, do sarrafo de perdas, né, das metas de perda da concessionária, que eu acho que isso é uma consequência do índice de complexidade social e, bom, eu queria encerrar por aqui e queria agradecer para vocês essa oportunidade. Eu agradeço a participação do senhor Sebastião e convido para fazer uso da palavra o senhor Anderson Costa, chefe de gabinete do senador Zequinha Marinho. Obrigado. 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 Bom dia, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a Anel na pessoa do doutor Fernando, cumprimentar a Equatorial na pessoa do nosso amigo Bressan. Todos os presentes é um prazer. Parte do meu tempo vai ser economizado mais que da metade porque os colegas que me antecederam aqui falaram. Trago os complementos não só do senador Zequinha Marinho mas também do senador Jorginho Melo que tem um projeto que já passou pela Comissão de Transparência Governança e Defesa do Consumidor do Senado e o senador Zequinha Marinho é o co-autor do projeto e eu queria depois deixar disponível a vocês esse projeto que já passou pela comissão repito e eu queria rapidamente expor o que seria esse projeto mas eu queria hipotecar aqui também o registro da não publicidade adequada também dessa audiência nós não fomos convidados nós não fomos convidados para esse evento nós soubemos pela nossa assessoria de imprensa e Brasília me enviou sem o devido convite mas como diz na periferia demos de encherido e viemos aqui compartilhar esse debate que repito necessitaria de uma maior publicidade porque não precisa ser um bacharel em sociologia para saber que o aumento da energia elétrica impacta a saúde impacta o lazer impacta a educação então mexe com tudo não é uma questão só de ônus é claro que isso é muito complexo nós temos essa lucidez os números aqui já foram ditos o Diese relata de 99 até 2022 a inflação foi em torno de 355% mas o aumento da tarifa ultrapassou os 840 e pouco por cento algo desse sentido então e aí a imagem passada aqui é que quem paga a conta é sempre o consumidor e o projeto que o senador Jorginho em parceria com o senador Zequinha fizeram estar tramitando isso na Câmara dos Deputados que já passou pelo Senado é primeiro a concessionária fazer um um estudo não é das empresas e a questão técnica e não técnica de perda de energia no mínimo estabelecer um limite de repasso para o consumidor é o que diz o projeto no mínimo dar uma nivelar fazer um estudo e a partir daí estabelecer um dividir exatamente isso é dividir as perda porque quem paga aqui é sempre o consumidor então eu queria convidar fazer dois dois convites primeiro que para quem não está arpar do projeto depois pegue meu contato queria repassar para vocês o projeto trazer o projeto para debater aqui independentemente de questões partidárias e tal isso é um debate da sociedade de modo geral necessário não é e que fosse dada maior publicidade para a sociedade civil de modo geral porque repito isso impacta todas todas as áreas não apenas é uma questão de ônus é todas as áreas da saúde à educação do lazer até o funcionamento pequeno e grande dos setores da sociedade para esse especial brasileiro mas hipoteco aqui a certeza de que uma nova audiência vai ser feita devidamente publicitada e que juntos possamos fazer um debate profícuo e possamos avançar em defesa da sociedade para esse que não é justo o que está acontecendo embora a gente entenda que a coisa é um pouco mais complexa complexa do que só reduzir ou não repassar o aumento mas hipoteco aqui nos meus empenhos o gabinete está à disposição e vamos debater juntos esses projetos e está aberto as sugestões também o projeto ainda está em aberto quem tiver sugestões por favor estamos à disposição um abraço a todos muito obrigado eu agradeço a participação e as palavras do senhor Anderson Costa e convido para fazer uso da tribuna o senhor Mil Nascimento presidente do Movimento Unificado Popular de Belém bom dia bom dia a todos bom dia a Fernando bom dia a Camila bom dia Fernanda bom dia a todos que representam essa audiência que para mim hoje foi um fracasso eu como movimento social sociedade civil organizada em 24 horas foi divulgado isso isso é desumano com a população do nosso estado isso é um desrespeito com a população do nosso estado que tanto ajuda o Brasil hoje nós somos a solução do Brasil estamos sendo penalizados cada vez mais um trabalhador que recebeu um salário mínimo que teve um reajuste de 18 reais como pagar uma tarifa tão alta assim é desumano Anel nós temos que rever novamente isso a sociedade civil está solicitando para que a gente possa debater um reajuste de fato adequado para a nossa realidade ano passado o reajuste saiu e nós não sabemos ninguém foi comunicado ninguém foi falado nem rede social nem pela mídia que era para estar aqui registrando esse momento para 144 municípios nós não estamos vendo ninguém aqui parece que essa audiência está colocada no escuro nós estamos no escuro aqui decidindo a vida das pessoas com meia dúzia de pessoas que representam de fato a sociedade civil gente eu peço Anel é considere eu já estou enviando para todos os deputados que eu conheço para entrar com requerimento anulando essa audiência até o governador do estado já foi enviado também isso porque eu não estou vendo ele aqui eu não estou vendo a cdm aqui eu não estou vendo a sectet aqui eu não estou faltando muito aí o prefeito de belém que não está aqui então fica muito difícil debater um reajuste e aceitar sem as autoridades que representam o povo não está presente eu quero deixar registrado uma coisa anel aqui em 2019 o governador do estado solicitou um escritório de vocês aqui até o exato momento esse escritório não apareceu por quê durante alguns anos que teve um convênio com o governo do estado anel trabalhou muito aqui porque o povo tinha um local para gritar tinha um local para se correr e hoje não tem pouca gente sabe que o .gov.br é uma ferramenta que vai e chega até vocês mas não tem ninguém sabe disso ninguém conhece a nossa realidade como nós mesmos foi solicitado a anel um empréstimo de 10 bilhões de reais para a concessionária equatorial que começa esse ano ser pago pelo nosso povo 18% e mais desse empréstimo é inviável é desumano como pagar isso de que maneira pagar isso o doutor Cássio foi bem feliz na colocação dele que há uma discussão que não pode ser feita em 3 horas a vida das pessoas que estão pedindo socorro tem um relato aqui do ano passado que Baião ficou 10 dias sem energia e não foi penalizado em nada a concessionária tanto Baião como Mojú as nossas torres que foram colocadas em 2006 precisa fazer manutenção porque elas estão caindo e esse 10 bilhões de reais assim foi dito que era para fazer manutenções das torres e dos demais centrais como nós temos aqui na região de Ananideua a torre da ilha de Pilares os caras fizeram a cara de pau de meter a solda não foi tirada então tem coisas tem denúncias graves que a ANEEL era para estar aqui acompanhando o que a sociedade civil coloca no Instagram em Facebook procura o PROCON que não está funcionando da maneira que deveria a Defensoria Pública é parceira do movimento unificado popular de Belém que em 2019 numa força tarefa com a sociedade civil nós colocamos um TAC o governador do estado assinou esse TAC a concessionária equatorial assinou isso foi um estudo da doutora Ana Fonte que representa a OAB mas ela está aqui como consumidora ela não está aqui pela OAB porque a OAB não foi convidada então tem coisas que a gente tem que realmente fazer uma costura certa para que a população entenda compreenda a transparência do seu talão porque até hoje gente eu ainda não descobri como é que funciona a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento a gente já sofre imagina a pessoa mais liga há uma necessidade muito grande há um camão muito grande que quando a gente é procurado e tentar explicar por que a sua fatura subiu de uma maneira que não acompanha seu salário é uma tristeza quando você vê a equatorial agora com uma com a com a caixa suspensa remotamente corta a energia daquela pessoa que é um bem essencial para a vida deles que está lá está lá na constituição mas uma resolução não pode ser maior do que o código consumidor não pode ser maior que a constituição nós estamos vivendo no escuro e temos duas hidrelétricas que abastece o Brasil todo uma vez um presidente que estava sentado no seu lugar veio aqui há quatro anos atrás nós fizemos um desafio a ele dissemos para ele Rodrigo Limpe me acompanhe na periferia e venha sentir a realidade das pessoas o que é Belém o que é o Marajó para entender compreender a necessidade dessas pessoas o clamor a necessidade da pessoa que tirava que sabia que ia pagar no mês seus 150 reais hoje existe um ponto de interrogação que ele não sabe quanto vai pagar ele não entende quanto ele paga se ele vive economizando e a economia não chega então nós precisamos ter novamente aqui um escritório da ANEL porque em momentos que a ANEL esteve presente com o escritório daqui a Equatorial não era a Rede Celpa e depois a Celpa pagaram milhões de multa por quê? ela via irregularidade então a gente precisa que vocês estejam aqui queria muito que isso fique registrado o governador do estado já fez essa solicitação duas vezes e ele foi desrespeitado então se a gente for fazer um debate mais ampliado tecnicamente ok há necessidade de fazer o reajuste tarifário sim mas de acordo com a renda per capita do nosso povo porque do jeito que está não tem como ficar tá bom amigo o que ficou registrado é um ótimo dia a todos agradeço a participação do senhor Nil Nascimento e convido para fazer uso da palavra o senhor Sebastião Santos e Silva Filho diretor da Confederação Nacional da Associação de Moradores CONAN queria saudar Anel Equatorial Conselho de Consumidores que até bem pouco tempo atrás eu era membro do Conselho de Consumidores e queria registrar aqui os nossos protestos pela realização dessa audiência pública sem a comunicação ao conjunto das pessoas que consomem energia elétrica pelo menos queria dizer inicialmente que sou contra o aumento nós aprovamos no último da última reunião do Conselho de Consumidores do Brasil todo um documento uma carta que eu vou endereçar através dos documentos que estão sendo solicitados o aumento da energia elétrica aqui do estado do Pará pelo menos porque se a Anel está pensando em passar o percentual de quase mil por cento de aumento para Equatorial deve respeitar a questão da produção de energia elétrica que é feita pelo estado que é repassada de forma quase como já foi colocado aqui pelo nosso conselheiro quase que gratuito gratuito não é estabelecido nenhum valor significativo para a energia que é produzida para fora do estado e a gente fica pagando uma das energias mais caras desse estado nós estamos fazendo um movimento nacional para reduzir na verdade o valor da taxa de energia elétrica esse movimento foi lançado por ocasião do encontro que teve nós vamos endereçar esse documento para vocês achamos um absurdo o estado do Pará ter uma das energias mais caras nesse país não tenho nada contra uma empresa que vem para ganhar o seu dinheiro a Equatorial vai cumprir o papel dela ela é do sistema capitalista é fruto dessa privatização que foi feita nesse país para acabar com tudo aquilo que é valoroso tudo aquilo que foi construído de forma valorosa nesse estado que é a produção da energia elétrica mas entregar para a iniciativa privada para usupar lucros fabulosos você pode ver os resultados que tem uma empresa como essa ganhar bilhões anualmente da produção de energia elétrica na distribuição de energia elétrica e o povo fica quem é que vai sustentar na verdade esse sistema capitalista o povo pobre do Pará apesar de ser um estado rico um estado um estado da Amazônia veja bem nós estamos na Amazônia nós não estamos falando de um local diferente estamos na Amazônia vamos respeitar o povo do Pará vamos respeitar os amazônidas vamos respeitar o povo dessa terra que produz riqueza para esse país não é pouca mais de 16% de produto é destinado para 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 o desenvolvimento desse país nós não aceitamos de jeito nenhum o aumento da energia elétrica nós não aceitamos e vamos fazer movimento de rua para não permitir que esse aumento saia é legal mas não é justo é legal mas não é justo deve ter lei deve ter uma série de artigos e um monte de legislações destinadas para isso mas não é justo que um povo pobre sustente o capitalismo desse jeito sustente empresas que estão ganhando bilhões de reais à custa do nosso povo muito obrigado e eu espero que seja realizada uma nova audiência porque essa não valeu eu agradeço as palavras do senhor Bastião Santos Silva Filho e convido para fazer uso da palavra o senhor Vladimir Gomes presidente do Fórum de Energia bom dia a todos saudar aí a mesa através do Fernando Mons coordenador da audiência pública demais membros da ANEL meus colegas de conselho de consumidores Carlinho a dona Lena turma toda da defensoria pública uniu do movimento popular e todos os presentes o SABAR o tempo aí da da FECAMPA das lutas populares e primeiramente também me somar aos que estão indignados com a questão da pouca divulgação da audiência pública a gente está acostumado a lotar os eventos auditórios a gente nunca deixa de de socializar para toda a sociedade as informações necessárias para haver o controle social da energia porque é um bem público se é um bem público merece ter a fiscalização e a participação da sociedade civil organizada nossos colegas lá do sindicato urbanitário também sempre presente defendendo a causa também dos usuários e o Fórum de Energia também se une a esse protesto em relação a audiência pública dá para ser muito mais amplo até porque a pauta é bastante vaga devemos discutir o que afinal de contas a pauta é bem vaga então sequer toca no assunto da da revisão tarifária nós somos daqueles que somos contra o congelamento de tarifas mas não faz bem para o país um congelamento de tarifas mas também não faz bem para a população para os usuários qualquer tipo de tentativa de aumentos abusivos até porque como disse o Sabá não cabe no bolso do cidadão e o Nil também não cabe no bolso do cidadão qualquer tipo de aumento neste momento porque vai ser realmente vai comprometer o equilíbrio econômico financeiro do cidadão mas também nós somos irresponsáveis de defender o congelamento de preços mas entendemos que este valor de 18,65% está sendo proposto de reajuste tarifário é um absurdo para o povo paraense com muito que foi dito aqui nós estamos produtores de energia sustentando esse país mas infelizmente a gente prega no deserto essa questão é como se pregar no deserto falar para quem quem vai nos ouvir porque realmente a Anel só passa aqui é igual cometa só passa quando tem uma audiência pública de dois e dois anos quando interessa para a concessionária quando interessa para os que sustentam o sistema principalmente o sistema de energia elétrica é um sistema caro e nunca eu vi a Anel privilegiar os direitos dos consumidores e usuários de energia que sustentam o sistema quem paga a tarifa somos nós que sustentamos aqui no Pará são mais de dois milhões de consumidores e usuários de consumo de energia elétrica viu seu Fernando são mais de dois milhões de consumidores então aqui seis sete representantes tá ou não tá errado pessoal tá ou não tá errado tá errado como é que pode dois milhões e meio de consumidores tá presente o Vlad o Nil o Sabá a doutora Ana Fonte o Ronaldo lá do sindicato a turma do sindicato aí o ex-vereador né a concessionária até para a própria Equatorial ficou envergonhada essa audiência pública porque realmente ela tem capacidade até de dialogar melhor com a sociedade que é o interesse da concessionária também dialogar com a sociedade porque ela é prestadora de serviço então entendo que deve ser feita uma nova audiência pública que subsídio vocês vão levar daqui só a fala da concessionária só a fala da defensoria pública só a fala do da uma parte do 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 consumidores e aqui o objeto dessa audiência diz assim olha obter subsídios para aprimorar proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial pará que é o tema principal da cabeça de vocês do sistema de gerenciamento do setor elétrico a vigorar a partir de 7 de agosto de 2010 e definição dos correspondentes dos limites indicadores de uma palavra tão bonita tão técnica equivalente de interrupção de inundade consumidora quem sabe que é isso aí pouca gente sabe o que significa até são as interrupções falta de energia que o Dio colocou aqui lá em Baião lá em Altamira Itaituba ontem mesmo Altamira passou quatro dias sem energia elétrica nossas comunidades nossos bairros têm sofrido então esse debate que nós queremos ter com o Anel agora vim aqui e discutir tarifa a revisão tarifária com 10 gatos pingados é muita irresponsabilidade muito obrigado agradeço a participação senhor Vladimir e encerrado o período de exposição eu acredito que é oportunidade válida apreciar justamente a questão de ordem que foi levantada pelo doutor Cássio e também levar em conta todas as manifestações dos expositores esse momento de audiência pública no âmbito da consulta pública de revisão tarifária da Equatorial é exatamente o momento em que é necessário o caráter democrático participativo para que todos aqueles interessados em de algum modo colaborar apresentar seu ponto de vista apresentar sugestões venham aqui perante os superintendentes da agência reguladora os diretores da agência reguladora e exponham a sua forma de enxergar esse processo eu entendo que diante do que foi levantado é mais do que necessário nós fazermos uma segunda audiência pública mas essa audiência pública ela está mantida unicamente porque há uma divergência interpretativa que foi levantada pelo defensor público no sentido de que teria havido um descumprimento de uma resolução mas ao mesmo tempo tem uma legislação recente que é a reforma da lei de agências então teria que ter um caráter exergético interpretativo a respeito de como que se daria a interpretação adequada só que aqui nós tivemos a oportunidade de ouvir algumas contribuições nós tivemos a oportunidade de apresentar aquilo que é a prévia da revisão tarifária da Equatorial de maneira que em termos de questão de ordem eu indefiro a questão de ordem está mantida essa consulta pública mas ainda no âmbito dessa consulta pública que vai até 23 de junho vamos fazer outra audiência pública aqui em Belém presencial de maneira que seu Vladimir esse cometa vai vir aqui duas vezes então eu vou dar o encerramento da audiência pública fechando ela é uma audiência pública em que todas as contribuições de vocês elas ficam registradas em ata e também em áudio e vídeo vou oportunamente em Brasília junto com os demais diretores verificar qual que é a data que nós iremos marcar a próxima audiência pública tendo como data limite a vigência dessa consulta pública que é 23 de junho respeitando todos os prazos e os argumentos que foram levantados pelo defensor público no sentido de dar ampla publicidade e facultar a participação democrática de todos aqueles que se interessarem em vir aqui fazer parte da audiência pública de revisão tarifária da Equatorial do Pará então encerradas exposições reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública bem como as contribuições enviadas a ANEL até o dia 23 de junho de 2023 por meio eletrônico ou via correio serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas serem efetivamente aplicadas como foi apresentado mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública a revisão tarifária da Equatorial Pará conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 16,85% sendo 10,63% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 18,55% em média para os consumidores conectados na baixa tensão é importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 7 de agosto de 2023 relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 14 de 2023 e o prazo para contribuição segue até o dia 23 de junho de 2023 mais informações estão disponíveis no site www.gov.br barranel na área participação social e gostaria de registrar novamente que vai ser realizada uma segunda audiência pública ainda no âmbito dessa consulta pública que tem encerramento dia 23 de junho agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião presencial tenham todos um bom dia e ação no âmbito